O ZIN, em parceria com os sindicatos dos corretores de seguros do Brasil, continua difundindo sua plataforma por todas as regiões do país. E dessa vez o estado escolhido foi Santa Catarina. Ao todo foram três cidades visitadas, Joinville, Blumenau e Florianópolis. O objetivo foi apresentar a plataforma desenvolvida especialmente para aumentar a produtividade dos profissionais da categoria. Então hoje foi um dia para esclarecer, falar do nosso propósito. E acho que a gente conseguiu conquistar novos corretores para essa inovação. Foi um evento bastante esclarecedor do ZIN, que mostrou as funcionalidades e o que eles já tem como solução. As atividades tiveram diversas interações entre os corretores e a gerente de negócios do ZIN, Clarissa Schmidt, que demonstrou nas três cidades que visitou, as versões mobile e web do aplicativo, e como é possível maximizar tanto o tempo quanto o lucro do corretor. Muitas pessoas vieram aqui prestigiar o evento do ZIN. Muitos curiosos estavam vendo a solução pela primeira vez. Então foi uma noite, acho que, de muito ganho, tanto para o ZIN quanto para os corretores. O encontro contou com a presença do presidente do Sincor Santa Catarina, Auri Bertelli, que aproveitou a oportunidade para fazer perguntas e elogiar a iniciativa. Foi muito boa a apresentação, tivemos várias perguntas e eu acho que ficou bem esclarecido. Foi muito boa a presença do ZIN aqui no nosso estado. O tour do ZIN pelo estado de Santa Catarina pôde esclarecer todas as dúvidas dos corretores da região e mostrar que a companhia se destaca em promover uma das melhores soluções digitais para o setor. Foi bem bacana estar aqui em Florianópolis, conseguir tirar todas as dúvidas dos corretores que estiveram presentes. Então que todos os corretores de seguro que estiveram presentes possam disseminar a cultura do ZIN para os outros corretores, mostrar o nosso propósito, que a gente realmente quer ajudar o corretor de seguros a ser mais digital, ser mais produtivo e, obviamente, fazer novas vendas. Música 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 Música